A CIDADE NO BRASIL Estás alguma vez numa prisão turca? Se formos apanhados, eles prendem-nos e deitam a porcaria e deixá-la fora. Tu tens consciência disso, não tens? Bem mais do que tu. Bem, tu até podes gostar desse tipo de coisas, mas eu não. Nós não podemos cometer qualquer erro. Eu sei, não cometeremos. Já chegamos. Por aqui. Então e o que é que fazemos se eles alterarem as rondas? Desenrascamo-nos. Não é o melhor lugar para estares com invenções. Eu não invento, eu improviso. É assim que lhe chamas? Sim, eu adapto-me. Adaptas-te? És mesmo, Peter. Ali. O que é que eu vos disse? Aquela passagem vai-nos levar para baixo do museu. Afinal, tinhas razão. Tens de ter um pouco mais de fé em mim, meu. Ok. Este aqui é meu. Ok, lembra-te. Aquela torre é a única entrada para a exposição. Mas com os holofotes ligados é impossível. Já falámos disso. Certifica-te que desligas as luzes quando nós chegarmos ao segundo pátio. Estarão desligadas. Eu terei a carrinha à espera no ponto de encontro. Por isso, certifiquem-se de que conseguem sair a tempo. É justo. Ok, chega de conversa. Vamos lá a isto. Chloe. Vemo-nos do outro lado. Mal posso esperar. Tens a certeza que sabes para onde vais? Não tenho sempre. Não adoras a forma como a água torna os teus jeans apretados? Como nos velhos tempos, não é? Sim. Quando é que isso foi? Espera. Isto não está bem. Devemos nos ter enganado alguros no caminho. Ei. Quando vá lá, apostem como aquilo, vai dar à sala da caldeira. E a partir daí, entramos. Como em Flynn, certo? Quê? Como em Flynn. Não percebi. Ajuda-me a subir. Aqui vai. Obrigado. Quase lá. Estás pronto? Sem arriscar, não ganhas. Aqui vamos lá. Aqui vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, não vamos por aqui. A não ser que queiras perder a pele. Ok. Tem de haver aqui uma válvula para desligar isto. Vê se consegues encontrá-la. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau! Ok. Deve haver uma porta ao virar da esquina. É o nosso ponto de acesso. Assim que passarmos, segue o plano. Percebeste? Diz lá que não tinha estudados disto. Estou aqui, não estou? Está trancada. Ainda bem que eu vim preparado. Eu tenho muitos talentos, meu amigo. Espera! Há um alarme. Não estava cá da última vez. Ótimo. Então e agora? Consigo dizer mal se encontrarmos a caixa de junção. Tem de estar por aqui, Alguras. E aí... Por que não é somente? Fala e escrava-se. É, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Merda. Eu trato bem. Ali está a torre. Mas se lá chegamos pelo telhado e daqui nós chegamos ao telhado, temos de abrir caminho pelo próximo pátio, por aquele portão ali. Bom, vamos a isto. Vamos lá. 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 Não há nada, não há nada. Às vezes o tempo é tão triste que... ...mão ficaria muito... ...mão ficaria... ... 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 Ok, estamos quase. Eu à direita, tu à esquerda. Ok, devemos conseguir. Levantar isto e passar por baixo. Uou, uou! Tem calma, meu. Há outra alarma. Ah, boa. Tratas tu deste? Espera aqui. Ok, estás ligado. Ok. Um, dois, três. Muito bem. Vai! Aguantas? Já. Impressa. Ok, ok. Vai. Despaça-te. Calma. Calma. Ok. Temos de atravessar este pátio para subir para o telhado. Ok. Eu deixo de tratar da parte da porrada, está bem? Ok. Vai para a fonte. Ok. 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 O que é isso? Você não é doido, irmão? É, vou transferir o mundo, Chmida. Só temos de encontrar forma de chegar àquela janela. Qual janela? O que não falta aqui são janelas. Tchau. 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 As probabilidades. Oh, isso é brilhante. Armas? Estás parvo? Relaxa, Gandhi. São armas tranquilizantes. Não servem para matar ninguém. A tua consciência permanecerá ilesa. Oh, bem. Boa ideia. Ótimo. Ok, um pequeno conselho. Estas armas têm pouco alcance, por isso temos de nos aproximar. Estás a perceber? Eu sei disparar uma arma, espertinho. Ok. Ok, vamos pô-los a dormir. Tchau. 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 Temos de chegar à aquele passadiço. Tchau, tchau. 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 Iscrição. Tchau. 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 Agora só falta um cavalo. Aquelas vigas vão ajudar-nos a chegar ao telhado. Se conseguiremos subir... Ainda bem que um de nós vem prevenido. Toma. Toda a tua. Ei! Hilario, corra! Hilario! Obrigado, amigo. Vá lá. Está bem, eu vou a caminho. Acho que para a próxima voa de elevador. Muito bem. Ali está a torre. Estamos muito perto. Obrigado pela informação, senhor Óbvio. Obrigado. 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 Muito bem. Obrigado. Estão indo! Estão indo! Apenha-te! Apenha-te! Estás mais gordo! Ah merda, foi por pouco. Ok, não há mais donuts para ti. Ok, eu trato disto. Ah, é a tua vez. Outra vez. Vou atrás de ti. Calma-me sempre. Tem um gás em cima, um gás em cima! Não sonhas? Um gás em baixo, um gás em baixo! Tem um gás que souberam. Pogamos a minha mão! Sim, grande vista. Eu vejo a tua casa. Vamos embora. Há um guarda por baixo de ti. Quase lá. Pois, mas porquê que as luzes estão acesas? A Chloe trata disso, não te preocupes. Não te preocupes, mas porquê que as luzes estão acesas? Não te preocupes, mas porquê que as luzes estão acesas? Não te preocupes, mas porquê que as luzes estão acesas? Não te preocupes, mas porquê que as luzes estão acesas? Ah, aqui está ela. Pois, e ali está o alarme. Primeiro temos de abrir isto, senão o alarme dispara assim que tocarmos no vidro. É na boa. Voilá. Muito bem. Tens a certeza que é esta? Bem, acho que só há uma maneira de descobrir. Desculpa, Marco. Merda. Bem, podes dizê-lo outra vez, meu. É só isto? Mas isto não serve para nada. A luz do grande Khan. Espera um pouco. O que estás a fazer? É a resina, vai arder. E? Dá-me o teu isqueiro. Achas que é boa ideia fazer isso aqui? Vá lá. Deixa-me ver. Os nossos navios foram levados para Java, por uma grande onda. Parece que foram atingidos por um tsunami. Alguros na costa oeste de Borneo. Ah, boa. Assim já sei onde é. Olha, esta montanha deve ter sido a marca terrestre onde foram parar. Encontramos esta montanha e encontramos os navios. É, bom trabalho. Espera, espera, há mais. É assim. Era como se o próprio oceano lutasse para se livrar da carga terrível que trazíamos de Shambhala. A maldição de Shintamani. E se diste alguma coisa? Shambhala? Oh, meu Deus, Flynn. O que é? O Marco Polo encontrou Shambhala. Shangri-La. Estás a brincar. Se estavam a carregar a pedra de Shintamani, ainda deve lá estar. Isto é tudo muito fascinante, mas nós temos mesmo de ir. Sim, vou já atrás de ti. O que estás a fazer? Desculpa, amigo. É aqui que nos separamos. Espera, Flynn. Tínhamos um plano. Não, tu tinhas um plano. Tens de admitir, gênio. Foste enganado. Ah, ainda não. Tens de dar uma oportunidade aos guardas. Ok, esta é a minha deixa. Sem ressentimentos, hein? Raios de parta, o Flynn. Raios de parta, o Flynn. Não, 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 não. Ok, agora é que está liçado. Ok, muito bem. Pensa, Knight. Pensa. Sim, por aqui, por aqui. Usa a cabeça, Knight. Usa a cabeça. Como eu cansei daqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Tenho de chegar àquela escada. Adeusinho, falhados. Esqueceste de um pequeno pormenor, não é, sócio? O quê? Admito, Pretinho. Foste enganado. A sério? Paravalhão, estás a estragar o espetáculo. Ah, mas que pena. Sully! Não te posso deixar sozinho por um minuto. Oh, meu, é mesmo bom ver-te. Como estás, rapaz? Eu estou ótimo. Bem, eu tive de subornar uns quantos. Gastei o resto do teu dinheiro e uma boa quantia do meu, mas olha... Oh, seres mal. Pois, mas não estou mal como esse charuto. Ya. Ei, como me encontraste? Bem, uma amiga tua pediu uma ajuda. Olá, Knight. Oh, não. Não. Ah, espera lá. Cune na rua e fecha a porta. É mais seguro aqui dentro. Não és capaz de esperar um pouco? Ouve-a primeiro. Obrigada, Vítor. Ei, desculpa lá, Sully, mas não és propriamente um bom juiz de caráter, em especial no que toca a mulheres. Tens razão. Todas iguais. Meu Deus. Oh, não, não é assim tão mau. Olha, tenho o meu próprio balde. Na última cela, éramos oito a partilhar o balde. Ouve, Nate. Fico muito agradecido por teres passado por cá, mas se tu e o Flynn não me tivessem linchado à grande, eu não estaria a apodrecer neste monte de merda há mais de três meses. Por isso, desculpa lá eu não saltar de alegria para os teus braços. Eu não tive nada a ver com isso. Claro. Eu disse-te, ele não me vai ouvir. Esquece isso. Nate, eles encontraram os navios. Em Brunel? Sim. E a pedra de Sintamani? Mas como é que tu sabes disso? Achas que o Flynn seria capaz de descobri-la sozinho? Ok, bem visto. Não, eles ainda não a encontraram. Eles quem? O Flynn e o cliente dele, o Lassarevich. Tu sabes, o maluco. Eles estão a trabalhar juntos desde o princípio. Pronto, ok. Se ainda não encontraram a pedra, então há tempo. Vais levar-nos até ao local. Vamos arrancar aquele tesouro debaixo dos narizes deles. Por essa não esperam. Pois, mas cá se fazem, cá se pagam. Olha, chamavam-lhe a joia dos desejos. É um objeto místico. Tipo um cálice sagrado budista? Exatamente. Obrigada. Soli, ouviste. No reino de Sambala, encontra-se o objeto mais precioso de todo o mundo. Uma safira perfeita e pura de um azul profundo. Maior que a envergadura dos braços de um homem. Uh, isso deve valer milhões. Centenas de milhões. Disseste que havia mais documentos? Muito mais. O Lassarevich pagou um balúrdio pelo diário do Marco Polo. Ele anda atrás da pedra de Sintamani há anos. Bem, se ele tem contado com o Flynn para encontrar, não admiro o azar que tem tido. Se eu visse os documentos do Lassarevich, encontrava essa pedra. Tem calma, cowboy. É mais fácil falar do que fazer. Os documentos estão na tenda dele. E a tenda dele está no meio do acampamento. Parece um recinto militar. Há soldados por todo o lado. Bem, por isso é um trabalho para um infiltrado. Alguém que conhecem e em quem confiam. Ah, ok. Já estou a perceber tudo. Preciso de uma diversão. Dá-me cinco minutos naquela tenda. Não preciso mais. A sério? Cinco minutos? Bem, assim nem preciso despir a blusa. Chloe, eu estava a pensar numa explosão. Ou isso. Também se pode arranjar. Entras? É claro que sim. Eu já tinha entrada antes de ti. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto